Sejam bem-vindo a costa de Camaçari. Nós do Conselho Municipal de Turismo de Camaçari, estamos ansiosos para recebê-los em cada pedacinho da nossa orla, com nossas famosas praias, cercadas de recifes e águas tranquilas. Em cada cantinho, temos nossas vilas de pescadores, enriquecendo nossa gastronomia. Hotéis e pousadas oferecendo tudo o que você precisa para vivenciar uma experiência inesquecível. Atividades esportivas, não faltará durante sua aventura. Sempre acompanhada de belíssimas paisagens, e de praias certificadas. Fazemos história com nossa aldeia hippie querida, um verdadeiro pedacinho da natureza e paz que tanto precisamos. Nossas igrejas celebrando sempre os melhores eventos religiosos, e o seu lugar para agradecer a vida. O Conselho Municipal de Turismo de Camaçari convida a todos para fazer parte desta nova transformação. Sejam bem-vindos!